Nesse vídeo eu comecei a construir o meu mega castelo seguro de gelo Só que o que eu não esperava é que a minha caverna secreta tá quase sendo descoberta Tem alguém explorando o trem ali em cima, véi É o Geleia! O FIX tá aqui do lado, véi O dia 13 começa com eu utilizando nossa linha de trem perigosa Pra movimentar um grande comboio de itens Como eu tô progredindo bastante nessa região Tem muito item acumulado e que ocupa muito espaço Mais espaço do que eu posso aguentar sem uma sala de baús por aqui E eu quero manter na minha bate-caverna somente os itens extremamente necessários O suficiente pra completar as armadilhas e manter essa caverna segura Porque ela vai ter a ver com a minha super trollagem do servidor Aliás, falando em trollagem, eu tenho que conversar com o Oneb urgentemente Tem a ver com as trollagens, mas ele ainda não entrou Ele ainda não tá online Assim que ele entrar eu chamo ele pra gente resolver alguns assuntos urgentes Enquanto isso deixa eu empurrar a nossa centopeia de carrinhos com baú Tomara que eles não voltem Seguindo por esse trilho, esses carrinhos vão parar lá na nossa casa E a gente vai precisar desses materiais hoje por lá Eu vou ter que ir atrás deles pra nenhum se perder no meio do caminho Mas a gente já tá quase chegando Só tem um pequeno detalhe Eu não planejei muito bem a chegada deles Então eu acho que tem alguns carrinhos com baú abarrotado naquele cantinho E olha quem entrou no servidor Deixa eu tapar urgentemente esses baús Porque o Oneb não pode ver isso saindo do túnel perigoso Ele pode desconfiar de alguma coisa Cadê ele? Ele tá no barco dele Ele perguntou onde que eu tô Onde mais eu estaria a não ser no pico dos bonecos de neve Lar doce lar Aparentemente a poeira baixou E os bonecos de neve já abandonaram pelo menos o interior da minha casa Mas eles tão habitando agora o meu telhado E toda a encosta da montanha Até vemos várias cabecinhas de abóbora E olha só quem eu já tô vendo lá de longe O grande Oneb Ele me viu também Eu de olho nele e ele de olho em mim Vamos ver se o Oneb é bom de parkour Por enquanto sim Eu torcendo pra ele tropeçar O campo de visão dessa minha janela é meio ruim Eu tinha que fazer uns outros lugares de observação Talvez um nesse cantinho Fazer alguma torre Continuar a construção da minha casa E expandir Fazer alguns corredores Se não dá pra fazer segundo andar Porque tem um viaduto passando por cima Dá pra fazer um porão Ou até mesmo usar a encosta da montanha O problema é que pra isso eu preciso de gelo Mas eu tô com uma picareta de fortuna E não com a minha de toque suave Já que o Oneb tá chegando aqui Eu acho que eu tive uma ideia Oi Oneb Oi Tony Vamos ver aí, tudo bem? Pra cortar um papo furado A gente tem muita coisa pra conversar, né? É, mano A gente tem muita coisa pra conversar Eu precisava te perguntar se você tava bem, inclusive, né? Porque a última vez que a gente conversou Você foi lá naquele lugar de perigo E aí a gente nunca mais falou depois disso, véi Ô Neve, tá tudo bem comigo? Muito obrigado pela preocupação É que eu realmente sou um cara que gosta de altas emoções Eu fiquei muito preocupado Porque, tipo assim, você morreu, véi Eu morri de queda, né? Não, então Esse trilho realmente é muito perigoso Como ele é, tipo, um trilho de obras Eu tô usando ele pra me transportar até o Monte Everest Mas eu quis fazer ele super perigoso Então o fim da linha dele Dá, tipo, numa super queda Num penhasco Não dá nada Dá na bate-caverna Mas depois do truque do último vídeo Todo mundo acredita que esse trem realmente é muito perigoso Meu Deus Ô, ainda bem que você falou pra eu não ir nesse daqui, véi Meu Deus do céu, tô com medo É, eu fiz questão de espalhar placas por todo ele Tem a primeira placa aqui Mais uma logo ali na frente É justamente pra deixar bem claro, né? Mano, talvez pra mim não desse tão ruim Porque minha botinha tem peso P, né? E você disse que é um penhasco, né? Então eu acho que eu não morreria Será? É uma queda bem grande Ah, então, Tônico Eu também tenho paraquedas Que pode me ajudar a planar por lá e tudo mais, entendeu? Paraquedas? Como assim paraquedas? Que? Você tem elytra? É, eu consegui pegar elytra já, véi Ô, Nerv, deixa eu testar esse elytra aí É, você tá achando que eu vou te dropar assim na moleza? Mano, eu sou o único que tem elytra no servidor Então isso aqui, ó Tem que ficar muito bem guardado, véi Não, ô Nerv, você podia me dar um minutinho de teste Só para compensar a trollagem ali dos bonecos de neve, né? Um minutinho de teste para compensar a trollagem E um diamante também, o que você acha? Ah, é, um diamante? Eu não tenho diamante comigo, Nerv Ah, mano Pelo menos me ajuda a tirar essa neve aqui Ô, Tônico, mano Eu fui lá conversar com o Geleia Aproveitando da nossa trollagem, digamos assim, né? Para enganar o pessoal Eu disse para o Geleia que eu tinha te tirado no papel Só que ele não entendeu nada Eu e o Nerv e a gente está colocando em prática um plano muito bom Ele quis bagunçar o servidor inteiro Me trolando e dizendo que era ele que tinha me tirado no sorteio de trollagens Mas na verdade não foi ele Eu não te tirei no sorteio do papel Então eu bolei um plano e agora a gente tem a chance de descobrir Quem nos tirou no sorteio de verdade Eu tive uma ideia Se tu me trollou, mas você não me tirou no papel Se tu falar para todo mundo e eu falar também Será que a pessoa que realmente me tirou não vai querer nem tirar a satisfação? Ô, ele acha que... Então você já fez a tua trollagem É, mano, porque tipo assim Eu falei para ele que eu tinha te tirado no papel Ele deve ter achado estranho esses bonecos de neve aqui também É, ele deve ter acreditado Com a quantidade de bonecos de neve que você usou aqui Realmente fica fácil de acreditar É, mano, fez parecer que realmente eu tinha te tirado no papel E com isso você chegou a descobrir alguma coisa? Talvez algum indício de... Talvez ele que vá me trollar, alguma coisa assim? Então, velho, na verdade não Ele não ficou, tipo, perdido Ele só falou Ah, tá bom, tá ligado? Ele não reagiu muito Eu tinha falado para o Ligons também sobre isso E o Ligons, ele ficou confiando Tipo, ele pensou que eu estava trollando ele, tá ligado? Tipo, como ele fez com o Feu Tá, mas por enquanto nenhuma conclusão Nenhuma, mas ainda tem muita gente para eu conversar também, velho É verdade Inclusive, Onerb Eu vou ter que arranjar alguma forma de pagamento Por você estar aí fazendo essa investigação para mim Eu estou pensando o seguinte Eu quero te dar boas-vindas ao Clube da Picareta O quê? Clube da Picareta? Você está vendo essa minha picareta? Ela é uma picareta com carinha de... Aquela boquinha, sabe? E tem a carinha do Muca, velho E ela tem aquela carinha de eficiência 5 e fortuna 3 Meu Deus, velho Ô, Nerv, essa picareta aí eu troquei com o Muca Então o Muca está com a minha picareta E eu estava com a picareta dele O que você acha de a gente trocar agora? Eu te dou a picareta do Muca e você me dá a tua? Pode ser Você quer uma de toque suave ou uma de fortuna? Ô, toque suave é perfeito, velho É, então beleza Eu vou te dar aqui, ó Uma de toque suave Ela só não tem remendo Mas ela é bem boa também Tá, de boa Aí que entra a parte do pagamento Eu posso colocar remendo na picareta pra ti, pode ser? Ô, louco Nossa, perfeito, velho Porque eu vou usar bastante depois dessa picareta Então é excelente Ô, a ideia do Clube da Picareta É a gente realmente fazer uma super ciranda aí de picaretas Qual é o nome da tua picareta? Picareta de diamante? Picareta de diamante Pior que a picareta que eu dei pro Muca também se chama picareta de diamante Mano, isso vai ficar uma confusão Depois a gente não vai saber quem é a picareta de quem Mano, vai ficar muito estranho, velho Não, não, vamos lá na bigorna renomear essa picareta É porque eu quero fazer uma expansão aqui na minha casa E aí eu vou precisar pegar mais gelo, entendeu? Ah, pode crer, velho Aqui nessa parte, por exemplo Eu quero fazer, tipo, uns túneis de gelo Então eu vou ter que coletar muito mais gelo compactado Vai ter um portão aqui, ô, né? Eu quero fazer um castelo de gelo Você vai fazer o castelo da Frozen aqui, velho? É, eu vou fazer o castelo de gelo do Minecraft 1.18 Então, é Nossa Você já tá ligado na quantidade de gelo que eu vou precisar É, você vai precisar de muito mesmo Era bom que você achasse um daqueles biomas que tem aqueles gelos, tá ligado? Ou eu posso cortar um pardezinho do Monte Everest, né, ô, Nerv? É, Tônigo, não faça isso com o nosso Monte Everest Eu vou tentar me afastar um pouquinho Aí, você quer escolher o nome? Eu sei que você é super criativo com o nome das tuas picaretas, né? Eu lembro da Biteluda Pior que geralmente eu peço a ideia de nome pros inscritos A Biteluda foi a minha ideia, mas deixa eu pensar Eu já coloquei o nome aqui, Tônigo Eu lhe apresento o Chico Ah, não, de novo isso, velho Esses bonecos de neve Só que esse Chico é com X, entendeu? Então não confunda Tá, tá bom Olha, tem eficiência 5 também Perfeito, Nerv Esse foi a melhor negociação possível É, mano, e dá pra você pegar os gelos instant mine rapidão E agora, Tônigo, eu vou tentar repassar pro resto do pessoal do servidor Essas picaretas aqui, né, pra continuar essa corrente e tal GG também Eu vou repassar o Chico pra próxima pessoa depois que eu usar Você vai ver No final, um dia ela chega em ti de volta Ok, quando ela chegar, eu vou mostrar pro Chico pra ver o que ele acha Essa é a ideia A busca por quem vai nos trollar no servidor continua Pelo menos o Oderby não vai se arriscar a andar no trezinho perigoso O meu truque da morte falsa no último episódio, pelo visto, funcionou E agora que eu tenho certeza que a Batcaverna não vai ser descoberta antes da hora Por ninguém tá na hora de melhorar minha casa E eu quero fazer uma verdadeira fortaleza Há um tempo atrás eu vim aqui no Monte Everest Que é onde eu consigo gelo Se eu não me engano, eu tinha tirado o gelo desses cantinhos Onde tem pedra exposta exatamente aqui Mas dessa vez eu teria que tirar toda essa camada de gelo E eu não quero destruir o Everest Essa é a montanha mais bonita que tem aqui no servidor E tem um burro ali E por que que tem um burro no meio das montanhas? Ainda é um burro com baú e sela? Nossa, isso deve ser um burrinho que deve ter fugido lá do topo da montanha do Chip Deixa eu ver se tem alguma coisa nos baús dele Não, os baús estão vazios Tá, eu posso mudar essa situação E se eu levar esse burro emprestado pra minha jornada de hoje E trazer ele de volta cheio de gelo nos baús Eu acho que ele pode me ajudar, né? E pra não destruir o Monte Everest Eu vou vim numa montanha do lado dele É uma montanha um pouquinho menor E não é tão importante assim Aqui atrás tem uma super cadeia de montanhas Que se fosse na vida real As montanhas em volta do Monte Everest Se chamam a Cordilheira do Himalaia Então aqui, bem afastado Escondido de onde todos conseguem ver Eu vou criar a Buraqueira do Himalaia Vambora Olha, que loucura Aqui atrás das montanhas tem um vale completamente novo Nossa, a gente muito podia ter escolhido esse lugar pra morar Com todas as montanhas ali em volta E essas montanhas são as montanhas de gelo, né? Diferente do nosso vale Muito bonito esse lugar Quem sabe um dia a gente constrói alguma coisa aqui Eu tô com um inventário cheio de gelo já Mas eu tenho um problema Eu tenho que descarregar esse inventário no meu burrinho Mas ele sumiu Calma, não é possível Tem que tomar muito cuidado Porque aqui nessas montanhas tem as neves fofas E esse burrinho pode acabar escorregando numa... Ali, ia afundar Não, não, não Ele tá tranquilo Tá tudo bem com ele Aí Burrinho cheio de gelo Eu ainda posso carregar um pouquinho mais Fica aí, burrinho Eu já venho te buscar Eu acho que tá bom de gelo Eu tô carregando gelo até na minha segunda mão Agora vamos voltar pra casa e torcer pra não cair em nenhuma poça de neve fofa com esse burrinho, velho O que que acontece se o burrinho morre com índices do inventário dele? Todo esse gelo vai dropar? Nossa, não Isso não pode acontecer Eu não tenho espaço no inventário pra levar tudo Então vamos tomar muito cuidado Muito cuidado Muito cuidado Não, não Muito cuidado Não, 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 não Não, 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 não Ah, não Ah, qual é, cara? Não, não, não Calma, 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 burrinho Calma, você vai sobreviver Você vai sobreviver, burrinho Burrinho, você vai sobreviver Não, burro Por que que o burro tá indo pra neve fofa, velho? Gente, o burro, ele tá cada vez entrando mais na neve fofa e eu não trouxe par Não O burrinho morreu e agora eu não tenho espaço pra levar isso aqui pra casa Eu fiz de tudo pra salvar o burrinho Mas ele continuou fugindo pra cada vez mais dentro da neve fofa Ah, velho, o jeito vai ser colocar um baú aqui e vir buscar o resto dos gelos depois Acho que devia ter como colocar a bota de couro agora nos animais, né? E aí isso não iria acontecer, enfim Gente, vocês não tem noção Eu fui buscar os outros gelos e eu aproveitei pra passar aqui na Batcaverna e comprar um livro de remendo Porque a picareta já tá indo de base e eu não quero quebrar a picareta Chico Ih, eu tô vendo um nomezinho Tem alguém explorando a caverna dos trilhos de trem ali em cima, velho Por que que o nome sumiu? Ah, não, apareceu de novo Quem que é? Calma, deixa eu ver É o Geleia É o Geleia, o Geleia tá explorando a caverna dos trilhos de trem Eu nem me preocupo muito em ele descobrir porque nem tem como Aquela caverna é muito confusa Tem trilho pra todos os lados Só tô mais preocupado de tirar o shift aqui e ele conseguir ver o meu nome também Eu acho que é melhor eu aproveitar que ele tá distraído ali e eu dar o fora Agora com esse trilho de trem chamando atenção aqui no servidor Um monte de gente vai tentar vir descobrir o que que é Então esse é mais um motivo pra eu me afastar da Batcaverna Deixar a poeira baixar e tal Acho que aqui fora não tem problema Vambora, deixa eu levar o resto dos gelos comigo aqui Será que ele tá ali ainda? Eu não consigo mais ver, véi Ele saiu Ele saiu, ele saiu, ele saiu Nossa, o Geleia tá fudima já Tá, ele saiu Então aparentemente ele não descobriu nada A situação atual é a seguinte Vocês tão vendo aquele muro de gelo? Então Eu andei pensando como que eu queria fazer esse castelo E eu tô chegando em alguma coisa Só que aquilo ali é a maior ilusão de ótica de todas E eu vou mostrar pra vocês Primeiro deixa eu adicionar o remendo Que eu tinha esquecido de colocar na picareta aqui E eu já vou até pegar mais alguns gelos Porque tá faltando torre Ou melhor, tá faltando todas as torres O que tá aparecendo aqui é um grande disfarce O que tá aparecendo aqui é um enorme de um disfarce Pra um castelo que na verdade não existe ainda É nessa parte que eu quero usar aqueles pedregulhos Que a gente trouxe pra cá no início do episódio Eu quero cobrir todo esse chão Porque por enquanto nem chão tem o castelo E aqui principalmente eu recém comecei a construir essa torre Que vai ser a torre principal e mais alta de todas Eu vou até subir nela Pra mostrar as outras duas torres que eu fiz aqui Isso vai ser tipo um portão do castelo Aí essa torre e aquelas duas torres ali Deveriam ser interligadas por uma ponte Com certeza E nessas torres eu posso ficar com arco e flecha Cuidando tudo que acontece no nosso vale Mano, essa visão aqui ela é muito boa Ah, tem um detalhe né Aquele barco ele não tava daquele jeito A gente tava conversando com o Oneb antes E o barco dele não era daquele jeito Parece que ele cresceu Eu vou ter que fazer o meu castelo crescer também Eu quero saber o que o castelo dele tomou Pra ficar daquele jeito ali, velho Muito, muito Nescau, velho O Todd Nescau, Todd? Eu vou querer que essas torres sejam um pouco mais altas Mas nem tanto quanto aquela ali Aquela vai ser a torre suprema de vigia Eu acho que ela vai até passar da montanha russa Verdade Eu vou ter que tirar essa montanha russa aqui Pra continuar construindo E agora sim eu vou criar um trilho perigoso Eu vou deixar a montanha russa com um final um pouco divertido Esse sim, esse cai num penhasco Depois a gente dá um jeito disso daqui passar por dentro do castelo Eu gosto muito de construção E eu tenho muitos planos pra esse castelo Vai ser irônico a gente fazer uma super fortaleza Com o bloco mais fácil de se quebrar no Minecraft Mas vocês vão ver Vocês vão ver que eu tenho algumas ideias Pra gente defender muito bem esse castelo Mesmo ele sendo de gelo Ele ser de gelo vai ser um motivo Para as pessoas subestimarem a proteção dele Aproveitando que eu tô sozinho aqui no servidor Eu vim na Batcaverna buscar umas obsidians Pra fortificar o castelo Vai ser engraçado Um castelo de gelo e de obsidian Calma Eu tava saindo da Batcaverna aqui E o Fix entrou no jogo Eu não quero sair aqui da caverna E acabar sendo descoberto Pera aí Deixa eu entrar em chamada com ele E ver o que ele tá fazendo Alô? Oi, Fix Oi Você vai gravar o teu vídeo? Eu já tô gravando já, Tônico Você tá gravando já? Tá Então eu vou montar meu microfone aqui Pode ser? Tá A gente já conversa Tá Então, velho Eu tô aqui nesse Monte Everest Olha só o tamanho dessa montanha, velho O Fix tá aqui do lado, velho Eu tava vendo aqui Eu tava vendo que o pessoal também tava fazendo bastante coisa por aqui E eu tô achando que eu vou acabar fazendo alguma coisa aqui também Eu tô vendo que tem uma cachoeira gigantesca aqui, ó Isso é um problema Eu tô achando que eu vou fazer alguma coisa aqui, viu Acho que dá pra pensar em alguma coisa, sei lá Ele é muito doido O Fix quer construir na cachoeira Isso é um grande problema Pera aí, pera aí Deixa eu sair daqui Pra ele não ver que eu saí de dentro da cachoeira E eu tenho que falar com ele Eu tenho que convencer ele de não fazer isso Ô, Fix, pera aí Eu ouvi você falando aí de que vai construir na cachoeira Ué, e aí, Tônico? Oi, oi, Fix, tudo bem? Ué, como que você tá me ouvindo? Ué, eu tava aqui na chamada, velho Eu tava esperando Mas, ô, se liga Eu tenho um projetinho já pra essa cachoeira Eu tô pensando em fazer, tipo, uma roda d'água ali, assim Ixi Ah, entendi Ah, então eu posso pensar em outra coisa, então, velho Ô, o que que você acha? Tipo assim, a gente pode fazer duas cachoeiras Meio que fazer umas cascatas, assim Talvez fazer uma cachoeira naquela outra montanha ali Fazer um lagão aqui no meio Mas é que eu gostei dessa cachoeira Muito bonita, velho Você gostou, velho É, então, o legal é que ela vai abrindo ali, assim, né Mas, então, mas eu acho que é perfeito pra eu fazer uma roda d'água É Tem problema se eu fizer a construção aqui, ao invés de tu fazer? Mas e se eu colocar, tipo, duas rodas d'água? Não fica legal? Colocar duas? Ah, pode ser, velho Ah, mas é que daí vai ofuscar minha roda d'água Que você constrói muito melhor que eu Ué, mas você tá, você quer construir uma roda d'água? Você não tá construindo um castelo, velho? Eu tava, você viu o castelo? Eu vi, óbvio que eu vi, tá? O negócio mó gigante lá no vale Aham, você viu ele de perto? Não Não? De perto não Ah, então cola aí, mano Deixa eu te mostrar, então, meu castelão Beleza Depois a gente resolve essa parada aí da cachoeira Tá Vou construir três rodas d'água, então Ah, para, velho Eu finalmente resolvi começar a construir coisas grandes aqui na Creativa Squad E eu comecei pelo super castelão de gelo, velho Ô, Nigo, eu tenho uma pergunta Oi Bom que você sobe Ah, não É nos barrancos e trancos aqui mesmo A gente vai subindo Eu tenho que escalar para subir no castelo dele Muito bom Ah, velho E não, nessas estradas ainda ruim dos villagers, mano Mas a gente chega aqui E, olha Dá para ver os olhinhos ali Porque o Fix tem uma cara de um monstro no meu castelo Mano, eu vi, na real É um creeper, não é? Muito não É isso, velho Eu gostei demais Tipo, é muito destacado, sabe? Se você sobe a montanha aqui Eu fiz as janelinhas ali e tal Mas o Cooper tá escondidinho Calma Eu tinha feito uma escadinha É ali a minha escadinha, Fix Vem, 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 vem Eu já tô aqui em cima da montanha já, velho Quer ver? O quê? Como? É um escalador de montanha profissional, rapaz E, finalmente, a gente chega no portão do castelão Que é... Ele é todo de gelo, Fix Mano, que da hora, velho Sabe o que? Eu tô achando ruim, Tônico Por quê? Porque a minha construção era a mais destacada aqui O meu PC Mas que destacado o quê? O meu castelo, ele fica camuflado nesse céu azul, velho Fica nada, velho É, meu, fica assim Porque eu tava olhando e eu não consegui ver mesmo, não Teve uma hora aí Mas ficou muito legal, velho Eu acho que tá muito mais destacado, Tônico Ô, louco, valeu, velho Mas pior que eu fui perceber isso depois Que o castelo é exatamente da mesma cor que o céu Olha só Tem até umas bordinhas ali que estão derretendo, é isso? Ah, qual é? O castelo é de gelo, né, Fix? Que legal, velho Mas não cuidado Gostei muito E o que você vai fazer aqui, velho? Parece muito, sei lá, um pátio Sei lá, vai colocar uns prisioneiros aqui É, então, essa é a parte interna do castelo Pior que aqui dentro Não tá tão bonito quanto fora Inclusive aqui dá pra ver que essa torre é completamente separada Eu ainda não consegui terminar Porque sabe como é que é, né? O castelo é gigante Faltou gelo pra terminar as obras aqui Então tem umas paredes faltando ali, velho Mas a ideia É fazer, tipo, muita defesa Acho que não vai, tipo Não vai O pessoal não vai se importar com essa torre separada, não Porque, querendo ou não, é um negócio que é dentro do castelo, né? E uma parede faltando, pode ser? É, acho que o pessoal vai, 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 vai Não, não, não Eu preciso ir coletar mais gelo, com certeza Pra completar essas paredes aqui Mas o principal fix É que esse castelo, ele é uma escadinha Que vai subir na montanha Até chegar na minha casa, velho Ah, que legal Eu não tinha pensado nisso, velho Aquela casa que você tem aqui na montanha? Uhum Eu fiz a escadinha aqui já direitinho Pra chegar no topo do pico dos bonecos de neve E pronto Agora eu tenho um castelo que serve de escada Que legal, velho Eu não tinha pensado nisso, não Nossa, que da hora Tipo, intercala, velho A sua casinha com o castelozão É, esse é só o início da grande fortaleza de gelo Também quero fazer umas fortificações Não vou te dar muito spoiler Porque se for tu que for me trollar Você vai saber já conhecer todo o castelo Mas... Ih, rapaz, é mesmo A gente não pensou nisso Caraca, velho Eu vi que você tirou o lacinho também Daquilo da montanha, mas... Ah, montanha russa, né, velho Mas ficou muito legal Gostei demais Agora eu te mostrei onde é que eu moro Mas até agora eu não sei onde é que você mora Eu só sei que você tem uma ponte de folha Ih, rapaz Então, é... Você quer saber mesmo? Eu quero saber Você vai me mostrar? Eu que mostro Me segue Esse vai ser o meu super castelo do Minecraft 1.18 E eu vou tornar ele o lugar mais seguro de todo servidor Mas será que a Batcaverna vai continuar secreta? E aí Tchau, tchau.